Estamos aqui na antiga propriedade, olha só os bicharedos estão sumidos no meio do pasto gente Olha que beleza essa chifton aí, tem que quase procurar os terneiros no meio do pasto Olha só como tá bonita essa grama, agora voltou a chover, claro tem poucos animais Não tem muitos animais, tem mais dois lá embaixo, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cabecegados E a vaquinha aqui tá preenha, olha o barrigão dela, menha nossa A três teto, a xeca Tamanha da barriga Será que vai sair gêmeos daí? E aqui ó, aqui tá a pastagem daquela área misturada que a gente tem Aqui tem braquiária junto com capinhares Ó, esse aqui é braquiária com capinhares, que maravilha esse pasto Esse é o capinhares 1 Olha só, que coisa linda hein E aí, quem tem uma pastagem dessas pessoal? Aí quando eu falo nos vídeos sobre produção de leite à base pasto Essa aqui era a minha pastagem que vocês viram nos vídeos, né Trinta vacas, vinte e sete, trinta vacas em três hectares No verão, tranquilamente Aqui já tem uma parte de mombassa Aqui vocês podem ver, ó, mombassa Aqui nós temos ares 1 Capinhares Aqui tá só o capinhares Aqui nós temos braquiária E aí a gente pode comparar a produção Só a braquiária Ó, só a braquiária Só o capinhares Vejam a diferença de produção, hein Vejam a diferença de produção Capinhares Braquiária E pra cá Aqui nós temos a Tifton E aqui eu quero mostrar uma coisa assim pra vocês, ó Estão vendo esses montes aqui, ó Esses montes É o lugar onde as vacas urinam ou defecam Aqui também, ó Estão vendo esses montes? Locais onde as vacas urinam ou defecam Aqui provavelmente é urino Isso quer dizer o quê? Que nessa área aqui tá faltando Nitrogênio Então No clima como tá hoje Se tivesse uma adubação mais forte Estaria assim Estaria tudo assim Como aqui Como aqui Como aqui Não estaria como tá Aqui Mesmo assim aqui tá bonito Aqui agora Meus pais estão com dez cabeças em cima Esses bichinhos que tem aqui, ó São três hectares de pastagem Aqui dava pra fazer feno Aqui daria um feno de excelente qualidade É um hectare de chifton Um hectare inteiro de chifton Teria que fazer feno Se não fosse tão difícil conseguir Pessoal e maquinário aqui pra trabalhar Daria pra fazer feno Vocês acreditam que eu fiz proposta pra vários produtores Quando eu saí daqui Pra fazer essa área de grama chifton Aqui Eu ofereci cinquenta a cinquenta Ou seja, o cara vem aqui com o trator Corta a chifton Faz o feno Faz os fardos Metade dos fardos ele poderia levar pra ele E metade dos fardos ele Deixaria pro pai aqui Ninguém topou esse negócio Cara, ninguém topou esse negócio E a prefeitura aqui Colocou as máquinas todas nas comunidades, né E aqui é muito difícil conseguir pessoal pra trabalhar O maquinário E um dos motivos também que eu Que eu parei de produzir aqui A dificuldade de conseguir gente pra trabalhar E o custo alto Né, de maquinário aqui Por isso eu Foi um dos motivos que eu parei Mas enfim Isso aqui teria que ser feito feno Essa área aqui Essa área aqui Teria que ser feito feno Porque tem toda essa área aqui Pena, agora já tá Já tá escurecendo O vídeo não vai ficar muito bom Mas a gente tem toda essa área aqui Que é metade da área de pastagem Toda essa área aqui Aí tem o capinhares aqui em cima E tem mais a bombassa lá pra cima Pra esses animais Estamos discutindo bastante no canal Sobre confinamento versus pastagem E agora eu quero mostrar pra vocês Por que eu não sou tão fã De confinamento De produtor que não quer trabalhar com pasto Porque saímos de uma época de seca Muito grande E aqui tá o resultado da seca na lavoura de milho Tá Aí eu quero contar agora sim pra vocês Quem trabalha só com produção de leite confinado Só com silagem Ele tem isso aqui pra colher Tá Claro, aqui já passou do ponto Mas enfim É esse o tipo de milho que ele vai colher Pra silagem Pra alimentar as vacas dele Com esse milho Ele vai ter que alimentar as vacas Então ele vai tratar um milho Como esse aqui Durante Meio ano Durante um ano Quanto ele vai ter que usar De ração aqui Pra complementar isso aqui Ele vai ter que fazer uma dieta Com alto teor de proteína E alto teor de energia Pra complementar Essa silagem ruim aqui E aí a gente saiu agora Voltou a chuva Né Isso aqui não se recuperou Tá chovendo, legal Isso aqui não se recuperou O produtor é obrigado a colher isso aqui Colocar no silo E tratar as vacas dele Enquanto que o cara trabalha com pasto Meu amigo Tá aqui ó Ele tá com isso aqui Então vejam Aqui essa cerca de vida O que uma estiagem Faz na alimentação Do cara Vaca confinada Aqui meu amigo Essa alimentação O cara vai ter Tratar só isso aqui Pra suas vacas Qual é o custo disso E o cara que trabalha com pasto Tá aqui A maravilha que ele tem Pros animais dele Um mês depois que voltou a chover Tá aqui Isso aqui não se recupera num mês Pra você recuperar isso aqui ó Vai ter que plantar safrinha Vai ter que colher uma safrinha boa E mesmo assim Vai ser obrigado a tratar isso aqui Para as vacas dele Durante um bom tempo Então esse é um dos motivos Que eu Não Eu bato o pé no chão Que produtor tem que ter produção Aqui Pastagem Ele tem que focar no pasto Precisa complementar com silagem Sempre Não tem Eu como técnico E produtor Não vejo Produção de leite Só a pasto Aqui ó Não existe Nós temos Sazonalidades Por questões climáticas Agora Isso aqui tem que ser A base Do produtor de leite Porque isso aqui Quando tiver em temperos climáticas Demora Muito Pra Você Voltar a ter uma comida De qualidade Então aqui está a nossa imagem Quero que essa imagem Fique Gravada Para quem está olhando Os vídeos aqui no canal Onde eu estou falando Sobre confinamento Versus Pasto Tenho isso aqui Tenho isso aqui Bem feito Bem cuidado Que Vai dar estiagem Vai Isso aqui vocês recuperam Em poucos dias Isso aqui demora Meses Para recuperar Então foquem sempre Isso aqui 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 Obrigado.